E é possível a gente vestir menino também lindo, né? Porque a gente sempre ouve falar que só menina que fica bem vestida, que tem roupinha linda. E nesse site não, tá? Tem muita roupa linda, muita roupa diferente. Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as roupas que eu comprei pro Paulinho. Vou falar os tamanhos, sobre o tecido. Foi online, o preço eu achei ótimo, assim, foi tudo bem baratinho. Os meus filhos que nasceram prematuros, eu sempre fiquei em dúvida qual tamanho escolher. Porque você olha a quantidade de quilos, aí tem os meses, enfim. Então gera aquela confusão. Eu tava em dúvida se eu deveria pegar o tamanho P ou o tamanho M, até porque também eu não conhecia a forma ainda, né? Das roupinhas, todos bateu certinho, tá? Teve dois bórezinhos que ficou um pouquinho grande, o que é ótimo, porque dá pra gente usar um pouquinho a mais de tempo, né? O link vai ficar aqui abaixo pra quem gostou, mas assim, quando vocês entrarem lá, vocês vão ficar encantadas, porque tem muita roupa linda, e é pra menino e pra menina. Tem roupa colorida, mas eles trazem muito essa pegada, assim, do off-white, do nude, do cinza, do mostarda, que vocês sabem que eu amo. Então quando vocês entrarem lá, vai ter bastante essa cartela de cores. Então bora lá pras minhas comprinhas. Eu deixei tudo aqui já montado dos kits do jeito que eu comprei. Mas você pode separar e fazer, mesclar, né? Usar os kits do jeito que você quiser. Então esse aqui que é lindo demais, esse body cut. Gente, olha essa cor. É um tonzinho terroso, né? Esse tom marrom meio nude. Eu amo, tá? Eu gosto muito, assim, de tons terrosos, mais nude, mostarda. Vocês podem ver que eu uso muito essas tonalidades no Paulinho. Eu acho, assim, que combina com tudo. Fica super chique e elegante. E passa essa impressão também, assim, de que é uma roupa super diferente. Vocês sempre perguntam quando eu posto lá no Instagram. Ah, de onde que é essa roupa? É diferente. Porque eu gosto muito dessas tonalidades. Esse aqui no tamanho P. Eu achei ele bem grande, até porque ele estica, tá? Eu amo esses bores, assim, que são super confortáveis. Esse aqui é no tecido canelado. Vou aproximar pra te mostrar. E todas essas peças já lavei, já secaram. Tava ali na gaveta e peguei pra mostrar. Então o tecido, ó, permanece do mesmo jeito como chegou, tá? O shortinho que faz parte com aquele conjunto. Quando eu peguei, eu fiquei com medo, assim, na cintura de ficar pequeno. Então eu achei o bodyzinho, o tamanho ótimo pra ele. Ficou até um pouquinho larguinho. E os shortinhos, assim, eu achei mais a conta. Então se você também tem um bebê gordinho aí, mais barrigudinho e cochudo, já pega um tamanho maior pra você não correr o risco. Você vai conseguir usar mais tempo. Mas serviu nele, sim. Porém, os shorts, eu acho que eu vou deixar de usar antes do que o body. É isso. Aí vem esses detalhezinhos aqui de botão. É preto. Então assim, você pode colocar com vermelho, com amarelo, com azul, com verde, com qualquer cor. E você vai combinando. Falando de um look colorido, eu escolhi esse porque eu gosto também. E o conjuntinho veio desse jeito, tá? O bodyzinho que eu vou tirar e mostrar melhor. Mas veio com esse macaquinho aqui, que é lindo demais. Ele é curtinho. E não, ele não tem essa abertura aqui pra você fazer a troca. Mas eu não tive dificuldade nenhuma, porque aqui por cima é super fácil de tirar. Aqui é bem larguinho. Então na coxinha do Paulinho e nas pernas serviu certinho. Esse tamanho aqui já é o tamanho M. Então vocês podem ver aí, ó. Tem uma noção pelo tamanho. Daí veio o body, manga curta. E vocês vão ver que eu escolhi manga curta e manga longa. Eu sempre gosto de mesclar, porque assim eu tenho as duas opções. Então quando vocês comprarem, vai ter alguns conjuntinhos que é manga curta. Mas tipo, esse aqui não tem a opção de ser manga longa e manga curta. Então você vai ter que escolher os modelos diferentes. É só você se atentar nisso. Eu também gostei demais, ó. Estica. Amo o body que estica. Porque além do conforto, o bebê consegue usar por mais tempo. E também não é aquele tecido assim rígido. Porque depois que o bebê mama, fica com a barriguinha estufada. Então eu gosto muito dessas peças que esticam bastante, justamente por isso. Aqui eu não vi necessidade de desfazer o nó pra colocar no Paulinho. Eu coloquei assim, ó. Coloquei as perninhas dele. E fui vestindo. E chegou aqui, eu só passei os bracinhos mesmo. Mas caso você queira, você pode estar desfazendo o nó. E daí você coloca mais fácil e for mais prático pra você. E depois você amarra de novo. Esse look que eu vou te mostrar agora, foi sucesso. E logo que eu postei, na madrugada que eles fizeram uma super promoção. Esgotou assim, ó. Esgotou rapidinho. Teve seguidora. Vou até deixar a mensagem aqui que ela mandou. Dá, eu tentei correr, eu acabei dormindo. E aí perdi, não consegui comprar. É muito lindo. Então corram e escolha já o seu. Tem várias cores, tá? Eu escolhi esse aqui cinza. Ó, é o shorts com a blusinha. E é uma blusinha mesmo. Esse aqui já não é a body, não. É aquele estilo rapazinho. Eu coloquei no Paulinho, gente. Ficou tão bonitinho. Parece assim que ele tava indo fazer um exercício, uma academia. Uma corrida. Então eu gostei muito. Aí tem de outras cores. E eles colocaram no site. Entrou ontem em lançamento. Sempre tem em lançamento. Isso é uma coisa bem legal. Então é aquele site assim. Você vai estar sempre entrando. Sempre tem novidade. Sempre tem coisa diferente. Mas também esgota rapidinho. Eles colocaram esse aqui. Eu até falei com essa seguidora pra ela correr lá. Ver se conseguia comprar. Porque eles se inspiraram nesse aqui. Que é bem parecido com esse. Tá? Muda pouquinha coisa. Mas vocês podem ver que é... Eu vou até deixar aqui a foto do lado. Que é o que tem lá atual. Que eles lançaram ontem de madrugada. E aí vem os shortinhos. Esse aqui foi a mesma dúvida que eu tive. Tá? Eu achei que fosse ficar muito justo. Muito apertadinho nele. Esse tamanho aqui. É no tamanho P. Se fosse o tamanho M. Acho que daria pra usar por mais tempo. A blusa ficou bem larguinha. Bem folgadinha. Mas assim. Eu acho que é o biotipo do Paulinho mesmo. Porque eu tenho várias calças aqui. Que eu comprei no enxoval. Antes dele nascer. Que já dá aquela apertadinha assim na pancinha. Sabe? Então acontece. Não foi só com essa marca aqui não. Tem esse lacinho pra você amarrar. Mas ele também é fake. Tá? Ele não ajusta aqui. É só um detalhe. Que eu achei lindo. Inclusive. Nesse detalhezinho aqui da lateral. E eu vou usar muito. Vocês vão ver muito. Eles vão usar essas roupinhas aqui. Esse que eu vou te mostrar agora. Eu escolhi na tonalidade verde. Que também eu amo. Aquele verde militar. Aqui inclusive no quarto do Paulinho. Tem vários detalhes. Né? Então eu achei lindíssimo. E quando eu vi esse aqui. Eu fiquei na dúvida na verdade. Entre o mostarda e esse. Porque são dois tons que eu gosto muito. Mas como eu já tinha pegado outro bora ali. Mostarda. Então eu escolhi esse aqui. Na tonalidade verde. E aí já vem assim ó. O romper. Chama romper. Tá? Vou tirar aqui e mostrar atrás. Porque o detalhe dele tá nas costas. E vem com bórezinho branco. Mas tem com outras tonalidades. Como eu não tenho bórez pro Paulinho nesse tamanho aqui. Na verdade ele é nem branco né. É um off-white. Tipo um cremezinho. Então eu escolhi nessa cor. Mas tem outras tonalidades. Outras combinações. Esse aqui é no tamanho P. E é do mesmo estilo daquele vermelho ó. Estica bastante. Tá vendo? É bem confortável. Tamanho P. Achei que foi perfeito pra ele. Então vocês podem ver que todos os tamanhos P. Ficou show pra ele. Esse aqui que é tamanho M. Que é o vermelho. Ele é até um pouquinho maior. Mais largo e mais comprido. Se fosse P também daria super. É mais na região da pancinha mesmo. Que deveria ser um tamanho M. Por causa do Paulinho. Então bebê que tem assim um biotipo parecido. Já saiba né. Já pega aí o tamanho M. Pra não correr o risco. Então veio esse bórezinho aqui. E veio o romper. Já o romper. Você consegue tirar aqui embaixo. E fazer a troca. E ele é assim gente. Olha só que lindeza. Fica com as pernoca de fora. Olha aqui. Parece tipo assim um estilo calcinha. Porque é unissex. Ou cuequinha. Então você já consegue usar assim. E aqui atrás. É que tá o tchan da peça. É cruzado. Deixa eu tentar mostrar aqui. Ele é cruzadinho. Ele fica assim nas costas. Tipo um suspensório. Só que fica cruzadinho aqui nas costas. E aqui na frente. Ele tem o botão. Esse botão aqui ó. Ele sai mesmo tá. Ó. Ele desabotou. Então é muito prático de colocar. Tipo. Ah. Eu não quero ficar desabotuando aqui. Aí você tira. Coloca assim no bebê. Depois você só vai cruzar aqui de novo nas costas. E vai colocar. Mas dá. Ah não. Não achei prático. Eu prefiro por baixo. Então você vai. Tira aqui. Daí coloca né. Veste aqui por cima na cabecinha. Passa os bracinhos. E aqui já vai tá aberto. Então pra fazer as trocas do bebê. Esse modelo aqui ó. Eu acho maravilhoso. E essa cor é linda demais. Mas assim. O mostarda me deixou na dúvida. E depois mais pra frente. Eu até quero pegar no tom mostarda. Paulinho ele é muito calorento. Muito mesmo. Então eu acho que isso aqui vai ser assim. Show né. Que você pode usar. Tanto só assim. Com bode ou sem bode. Ou tipo. Você quer colocar um bode manga comprida. Quer deixar as perninhas de fora. Sabe. Tipo assim. Aquele dia que não tá muito calor. Mas também não tá frio. Aqui a gente tá vivendo dias assim. Que começa de um jeito. Termina de outro. Esses dois por último. Que eu vou te mostrar. Já são assim. Meio que pra. Não pra frio né. Mas eles são mais quentinhos. Porque é manga longa. E é macacão. Que já é bode manga longa. Com jardineira. E essa aqui. A jardineira é comprida mesmo. Então. Olha esse aqui. Que lindo. Ai gente. Lindo demais. É muito assim. A minha cara né. Do que eu gosto. Pra enxovar o dele. Várias coisas que eu comprei. E eu achei que ficou lindo. Lindo nele. Aí o bode. É manga longa. Esse aqui é no tamanho M. Olha só. Como é grandinho. Esse aqui. Eu já achei que ficou larguinho nele. Aqui assim. Inclusive na manga. Ficou tipo assim. Bem passando na mão dele. O que é ótimo. Porque dá pra gente usar por bem mais tempo. Aqui atrás. Ele é liso tá. Então vocês podem ver que tem assim. Desde as peças que são mais trabalhadinhas. Que tem esses detalhes. E tem os lisos também. O que é ótimo. Porque você consegue. Dar uma mesclada né. No estilo. Enfim. Enfim. Tem roupas lá pra todos os estilos de mamãe. Pra quem gosta de roupa neon. Pra quem gosta de roupa florida. Pra quem gosta de roupinha neutra. Mas eles focam muito assim. Nessas tonalidades diferentes. Que a gente não vê muito por aqui. Quando você entrar lá. Você vai entender o que eu tô falando. E no caso da jardineira. Que é compridinha. Aí as perninhas já são assim. Tá vendo. E não tem a parte aqui. Pra você abotoar. Então esse aqui. Já saiba que você vai ter assim. Um pouquinho mais dificuldade. Pra tá colocando. Pelo fato do tecido não esticar. Esse aqui não estica tá. É um tecido assim. Tipo um algodão mais cru mesmo. Mas olha só que charme gente. Tem até bolsinho. E esse aqui tem opção. Até dois anos. E hoje na madrugada. Eles liberaram na promoção. Até três anos de idade. Tinha algumas opções. Mas até dois anos. Vocês vão achar tranquilo. Aí tem esse aqui. Com essa estampa né. De listras. Esse tom cinza. Que eu achei lindo. Eu acho que combinou muito. O cinza com o mostarda. Mas também vai dar pra revezar. Com outro bora ali. Que eu escolhi. Aqui atrás. É assim liso. E aqui ó. Aquele mesmo esquema. Tá. Você pode desfazer o nozinho. Pra poder colocar. Mas eu também não vi necessidade. E um detalhe que eu tava esquecendo de falar. Esse aqui no tamanho M. Ele ficou bem comprido lá no pé do Paulinho. Então quando eu te mostrar. Você vai ver que ainda ficou passando um tantinho assim no pezinho dele. O que é super ótimo pra você usar com sapatinho, tenizinho. Ou até com a meinha né. Se você preferir. Ficou bem comprido nele. Então eu gostei. Tanto aqui na largura. Quanto aqui também. Por último. Não menos importante. Esse aqui foi um dos que eu mais gostei. Eu gostei de vários. Mas esse aqui gente. Eu achei super diferente. E tem muito a ver assim. Com o estilo. Sabe o que eu gosto. Com o que o Jorge gosta também. Até falei pra ele tirar uma foto. Junto com o Paulinho usando essa roupa. Porque quando eu vesti essa roupa no Paulinho. Eu falei. É um mini Jorginho. Vocês falam que eles parecem muito com a Duda. Às vezes parecem muito comigo. Mas depois dessa foto aí gente. Não tem discussão. Eu achei muito parecido com o meu esposo. Olha só que lindo. Fala-se né. A coisa mais diferente. Eu achei muito diferente. É um bórezinho preto. Que a gente não costuma ver né. Geralmente é sempre cores. Mais alegres. Ou no máximo um branquinho. O preto a gente não vê muito. E eu inclusive não tinha nada preto. Assim no enxoval dele. Então eu peguei esse bórez preto manga longa. Esse aqui é no tamanho M tá. E aí é o conjuntinho. Tanto o bórez. Quanto a jardineira. Também é no tamanho M. Aí é no mesmo estilo da outra. Que eu mostrei antes dessa. Olha. É compridinho. Também o tecido não se estica. Tá. Ele é assim. Tecido mais cru mesmo. Tem essa parte aqui do nozinho. Que eu expliquei pra vocês. E olha o que que tá escrito aqui. Mini gentleman. Se você não sabe o que que significa. Sim. É um rapaz de fino trato. Ou seja. É um mini educadinho. É a coisa mais linda né. Eu achei lindo demais. E quando eu vi. Eu achei muito legal. Porque às vezes eu uso esse bordão. Entre eu e o Gio. A gente fala. Um gentleman. Aí eu achei bem legal. Falei. Eu vou escolher esse aqui. Inclusive tem outros. Tá. De outras cores. Nesse mesmo modelo assim. De jardineira. Que também vem escrito. Mini gentleman. Tem um lá que eu me encantei. Mas no dia que eu fui escolher. Infelizmente não tinha o tamanho do Paulinho. Só tinha maior. Mas eu fiquei muito querendo ele. Porque ele tem um detalhe aqui. Assim no joelhinho. É lindo. Quando vocês entrarem lá. Vocês vão ver. Esse aqui. A diferença que eu vi. Do outro para esse. É que do lado de dentro. Ele é todo flaneladozinho. Deixa eu escurecer um pouquinho mais aqui. Para mostrar. Ele é flanelado. Tá vendo? Então ele esquenta mais. É o tecido mais quentinho. Dá. E mora numa região. Que é muito calor. Aí esse aqui. Vai ser quentinho para o seu filho. Tá. Vai ser mais quentinho para o bebê. Já o outro de listras. Ele já não é esse tecido por dentro. Assim. Mais quentinho. Então essa é a diferença. Tá. No kit também. Vem com a toquinha. Olha essa toquinha. E aqui está escrito o nome da loja. Tá. Que é Landa Baby. Aqui. Tem uma etiquetinha. Coisa mais linda. Entendeu? Agora eu vou mostrar para vocês. Como que ficou as roupinhas nele. Para você ter uma noção. Que eu te falei aqui. Sobre tecidos. Tamanhos. E aí depois que eu te mostrar. Você vai ver melhor no corpo. Como que fica. E qual peça que você acha que tem mais a ver. Com o seu estilo. Que você gosta. E o que você acha que vai combinar com o seu filhinho também. E aí. E aí. E aí. Temos cupom de desconto na loja, 10%. Então, assim, se já é tudo baratinho, você ainda vai conseguir mais 10%, o que ajuda demais. O nosso cupom lá é DAIANE, então não tem como esquecer. É só colocar lá o meu nome no final, então vai te pedir. Quando você já chegar na parte lá de pagamento, é onde você vai incluir o meu cupom de desconto. Colocando DAIANE, você vai lá embaixo e confere, que já vai estar lá os 10% de desconto. O link da loja e também o link das peças vão ficar todos aqui na descrição, tá? Eu amo roupa diferente e, claro, gosto de roupa, né? Precinho em conta. E com cupom de desconto fica melhor ainda. Então, se você gostou, compartilha. Novas compras que eu fizer, eu vou mostrar e compartilhar com vocês.